Música Vem gatinha, mexe, mexe bem na linha Cinturinha de mola, gatinha toda dengosa Da maior sensação, você agitando a multidão Seu olhar saliente, envolvendo muita gente Joga, joga o cabelo, bagunçando o mundo inteiro Valexendo, quebrando, balançando, balançando Acho que mexe, quebra balanç Acho que mexe, quebra balanç Acho que mexe, quebra balanç Só mexe que mexe e me quebra o balanço Mexe que mexe e me quebra o balanço Vem gatinha, mexe, mexe bem na linha Cinturinha de mola, gatinha toda dengosa Da maior sensação, você agita na multidão Seu olhar saliente, envolvendo muita gente Joga, joga o cabelo, bagunçando o mundo inteiro Vai mexendo, quebrando, balançando, balançando Mexe que mexe e me quebra o balanço Mexe que mexe e me quebra o balanço Mexe que mexe e me quebra o balanço Eu, 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 eu Yo, yo, eu, 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 eu Yo, 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 yo Adiós!